Novo jogo chamado Pro Soccer, é um jogo casual, online, mas é um mercado ainda que tem muito a crescer e precisa ser solidificado, existe uma dificuldade muito grande em cima de pirataria, de servers privates. Eu lembro que uma ocasião que nós nos reunimos, as publishers na época, que era a Level Up, a On Game, a Gunsoft e a Kaizen, muito se comentava, a primeira frase que eu lembro que o Julio comentou comigo, falou assim, foi o seguinte, quem não sofre com pirataria hoje, ainda vai sofrer. Até então o Cabal não tinha server pirata, server private, é um nome bonitinho para dizer de servidor pirata. E hoje a gente já tem esse problema com servidor pirata. Ano passado, eu comentei a respeito dos servidores pirata, falando da necessidade dos jogadores valorizarem as empresas que estão trazendo jogos para cá e não jogarem service private. E que na verdade não era um esforço só das empresas publisher ou das empresas que trazem jogos para o Brasil, mas que também tem a ver com a comunidade, a comunidade valorizar jogos oficiais. Na época em questão, eu prometi aqui na Campus Party, falando do serviço da GameMax, de respeito aos jogadores. Isso é uma coisa que a gente foca bastante com os serviços dos gêmeos online, 24 horas, procurar dar a melhor resposta para vocês. Nesse sentido. Em contrapartida, a gente começa a ver alguns privates ou servidores piratas, como vocês preferem chamar, de Cabal. É triste, porque isso na verdade acaba prostituindo o mercado e você não tem como manter uma empresa do porte da GameMax ou do porte de uma Level Up ou uma On Game ou uma Kaizen Games para concorrer com um cara desse. Que é o cara que montou um servidor lá em Tocantins, não sei se ele está aqui. E monta o servidor na casa dele e coloca um servidor private e você vai brigar com esse cara como? Brigar que eu digo assim, como que eu posso manter uma estrutura e trazer novos jogos de peso, talvez até como um Warhammer, alguma coisa assim, se a gente sabe que eventualmente vai ter servidor private se a comunidade vai querer jogar os servidores private. A gente não está aqui para extorquir ninguém, nem fazer nada, mas assim, a gente quer trazer jogo de qualidade, jogo de ponta, mas também a gente precisa do apoio de vocês. É sempre que eu bato nessa tecla. Especificamente falando de novidades que o Brasil na época, eu lembro que quando eu entrei nesse mercado, o pessoal falava assim, mas você vai trazer um jogo novo? Um jogo que lá na Coreia, que é a meca dos jogos online, já foi, já ninguém mais está jogando. Exemplo disso que a gente está trazendo o Pro Soccer, é um jogo coreano, tá? Mas para vocês terem uma base, ele não foi lançado em nenhum país do mundo ainda. Vai ser inicialmente lançado aqui no Brasil. Primeiro país a ser lançado para jogar o Pro Soccer vão ser os brasileiros e depois eles vão expandir isso para o resto do mundo. A gente vai trazer mais jogos, vai trazer para este ano, estão previstos trazer mais quatro jogos, eu não posso falar quais são esses jogos ainda, para uma questão de sigilo comercial, mas a gente vai procurar focar neste mercado. Tá bom? Alguém tem pergunta? Só para acrescentar na questão de pirataria, uma coisa que a gente tem falado esses dias todos, além da comunidade ajudar e não consumir o produto pirata, né? É uma coisa que eu tenho batido a tecla todo dia, a gente está falando isso aqui, que o que falta, falta na verdade um pouco de informação e um pouco de bom senso. Por que informação e bom senso? Informação para o cara saber que quando ele está consumindo o produto pirata, principalmente em MMO, ele está se não cortando a diversão pela metade, muito mais. Por que cortando a diversão pela metade muito mais? Primeiro, ele não vai ter GM que vai estar 24 horas com ele, podendo resolver uma dúvida, né? A gente sempre encara GM como o cara que resolve problema, e GM sempre faz referência ao Game Master, o cara que jogava RPG, se a gente está falando de MMO, o cara que estava mestrando ali, que poderia estar dando a informação, citando RPG de livro, ele vai estar te passando a informação de uma forma correta para que você possa tomar algum tipo de decisão, algum tipo de ação. Primeiro, ele está perdendo isso, sem falar em evolução do produto em si, que ele vai estar perdendo com certeza. E no caso, quando o jogo é pay to play, ele vai estar perdendo a coisa ser oficial, né? Ele te citou, e é uma coisa que a pessoa não pensa, né? Vou dar um exemplo, vou citar o World of Warcraft, que é o que é mais jogado em termos de volume em um jogo só. Eu falo volume em um jogo só porque o mercado da Coreia, do Japão e da China, se você for pegar somado com todos os MMOs que o pessoal joga lá, deixa o World of Warcraft no chinelo. O cara, em pagar uma mensalidade, ele vai estar literalmente deixando de ir no cinema. Se você for hoje em dia ir no cinema, é esse o valor, é literalmente esse o valor. Então, as pessoas não fazem essa conta, é uma coisa que é ruim da pessoa não fazer a conta. Eu, com meu filho, eu sempre falo que o preço do jogo é uma coisa que está chegando em um patamar bom aqui no Brasil. E eu falo, meu filho, o preço do jogo não pode ser mais do que duas mesadas e meia para você, né? E eu estou dando uma ideia, mais ou menos, de como seria. E a pessoa que tem o esforço de guardar um dinheiro, de comprar aquele jogo, e que ele não tem a opção de jogar Pirata Vários, ele vai jogar aquele jogo com mais gosto. Porque o jogo Pirata, ele vai e enfrenta a primeira dificuldade que ele tem, vai e vai partir para outro, não joga até o final, não explora, não se diverte, não se entrega para o jogo, né? E uma coisa que eu acho que vocês enfrentam e a comunidade geral enfrenta é a dificuldade de ainda não ter alguém, mas está fazendo um papel excelente, as outras empresas que estão vindo para cá estão fazendo um papel excelente de estar lançando os jogos no Brasil e permitir que as pessoas possam comprar os jogos no Brasil, ter o suporte no Brasil, por mais que seja lá fora, mas o cara quando você fala de onde você é do Brasil, o cara não te deu suporte. Mas dar suporte aqui e principalmente ter a possibilidade do cara poder comprar a mensalidade, se a gente for falar do modelo pay to play, o cara poder comprar a mensalidade e jogar. Porque o que acontece hoje em dia é o jogador tem que pegar pessoas que estão atravessadas e que estão deixando o produto mais caro ainda. Então a gente poderia estar sendo muito mais popular em MMO, em jogos em geral, sem ter que passar por atravessadores. Só complementando o que ele estava falando, a gente, como empresário, a gente até consegue ver, por exemplo, no caso do Playstation ou Xbox, o preço que está lá fora de um jogo e o preço que está aqui. O próprio presidente da Nintendo recentemente deu algumas entrevistas falando da taxa de imposto que, infelizmente, o governo brasileiro pratica aqui. Realmente é inviável. Estou dizendo para vocês com relação a publisher, o que a gente tem procurado fazer. Particularmente manter uma política de preço, mesmo que seja na modalidade free to play, uma modalidade de preço compatível com o resto do mercado, do mundo. Se vocês compararem, por exemplo, o Cabal, o preço de um pacote de cash ou de qualquer coisa é mais barato do que na Europa e nos Estados Unidos. tentando adaptar a realidade da economia brasileira. Mesmo com a alta taxa de imposto que a gente tem aqui no Brasil, mesmo que você tem que pagar royalties para a Coreia, coisa que o pirateiro não precisa. Para contar um pouquinho da experiência que eu tive recentemente no ano passado com relação ao mercado externo e como eles veem o Brasil. Eu fui na gaming convention em Leipzig e fui basicamente umas três vezes para a Coreia. fui dar uma palestra na Coreia sobre o mercado brasileiro, especificamente de games. Uma palestra focada para jogadores e para empresários de empresas que desenvolvem jogos lá. O Brasil é visto da seguinte forma. A ideia que eles tinham ou têm do Brasil é o seguinte. O Brasil é uma selva. Como que é aquilo e o que acontece? Então, quando um coreano vem para o Brasil e ele vê prédio ou uma estrutura como a gente está tendo aqui, ele se surpreende. Porque a imagem que é passada pelo cinema, principalmente, é a imagem da Favela da Rocinha, Cidade de Deus e é aquilo lá que eles veem. Infelizmente, é isso. Quando eles veem que tem um aeroporto, na hora que eles desembarcam lá em Guarulhos, eles veem um aeroporto daquele tamanho e que vê gente vestida, eles falam, nossa, mas isso aqui é o Brasil? E a selva? Onde é? Explicar que é Manaus, lá em Amazonas, é longe daqui, é complicado. Eles veem dessa forma. Porém, quando você apresenta para o europeu ou para o asiático os números que o Brasil tem e a possibilidade de crescimento, o Brasil é visto hoje, principalmente na Coreia, como a Coreia há 10 anos atrás. A gente tem uma população 10 vezes maior, 80 vezes, desculpa, maior do que a Coreia, um percentual de crescimento, principalmente na parte de internet, tão grande ou maior do que eles tiveram há 10 anos atrás. Logicamente que o governo investiu muito na parte de infraestrutura, toda a parte de internet e deu esse boom. Hoje a Coreia consegue, pelo menos, uma boa parte das empresas lá já começam a olhar a América Latina como mercado promissor. O Brasil está como pioneiro nessa área. Eles enxergam hoje o Brasil com o mercado a ser atingido. Eles têm alguma restrição, porque acho que alguns de vocês sabem que alguns jogos vieram aqui para o Brasil, alguns jogos coreanos e falharam. Como é o caso do Pandia que a gente teve, a própria Gunsoft, infelizmente, não obteve sucesso operacional aqui no Brasil, então eles estão olhando com um certo receio. Eles querem entrar, mas tem a questão da distância geográfica e da cultura. Mas eles enxergam o Brasil como um mercado promissor. E aí eles perguntam, sempre no quesito, e a pirataria? Como que funciona a pirataria? Olha, existe pirataria, como em qualquer lugar do mundo, no Brasil existe, mas não é tão latente quanto é a China. E aí você começa lá, e aí eu vou contar a experiência mesmo de comprador de jogo online na Coreia. A hora que eu cheguei lá, eu falei para o Brasil e tal, eu tenho 10 mil CCU, 15 mil CCU. O cara olha e fala, tá, de quanto que nós estamos falando que você vai dar de início ao fim, que é o pagamento inicial por um jogo qualquer. O cara olha para você e fala, quanto você vai me dar? Um milhão de dólares? Eu falei, não dá. Ah, quanto? Ele falou, a China me paga 15 milhões de dólares. Eu falei, mas amigo, a China tem um bilhão de pessoas, 100 milhões de jogadores. Então eles olham sempre o Brasil como um mercado, assim, o último mercado a ser explorado. O mercado asiático, como ele falou, realmente é muito maior do que o próprio World of Warcraft, que todo mundo acha que é um mega sucesso, mas perto dos números asiáticos ele é muito pequeno. Então acho que a gente tem que começar a ver, e os jogadores, eu de novo bato na tecla, são vocês que tem que mudar essa cultura, de que o jogador sério mesmo tem que parar de jogar em servidor private. Ou tem que parar de jogar em servidores do amiguinho, fazer donativo para jogador. Porque na verdade, por exemplo, a gente tem toda uma estrutura, tenta fazer update, a gente está tentando fazer realmente um trabalho de trazer jogos novos para vocês. E trazer este mercado, fomentar este mercado de uma forma mais séria. E mudar essa visão que o Brasil é uma selva. Especificamente falando dessa palestra, eu fui para lá convidado pelo Ministério da Cultura de Games deles. E o que a gente, a nossa batalha, por exemplo, aqui, é que fazer, por exemplo, uma feira de games, igual uma campus party. Mas quando você bate na questão da pirataria, aí o pessoal fala, por que nós vamos investir num mercado que é extremamente informal? Tem a informalidade com pirataria. Então, isso realmente segura muito, muito, muito o crescimento do mercado de games online aqui no Brasil. No momento que o brasileiro adquirir a cultura de que realmente valorizar as empresas aqui no Brasil, ou não digo nacionais, mas as empresas que estão trazendo, colocando servidor aqui dentro, prestando serviço de qualidade, aí sim o mercado começa a explodir. Até lá, a gente vai ficar, né, o mercado crescendo timidamente e não vai dar aquele boom que a gente já viu que teve na Coreia com um terço da população, metade da população jogando jogo online. É isso. Falando em pirataria, eu queria saber como a legislação brasileira reage contra isso, porque você é o dono da marca. Então, teoricamente, você teria o direito de pedir para fechar um servidor, alguma coisa do tipo assim? Boa pergunta. Especificamente falando, a gente tem os direitos da marca, por exemplo, especificamente falando do Cabal, e a gente tem alguns casos de servidor private. A gente tem um corpo jurídico dentro da GameMax, porém, o que acontece? A justiça brasileira não enxerga desta forma. Não tem legislação. Infelizmente, assim, mesmo em São Paulo, o único lugar que você tem ali na ZACNACH, o pessoal do DENARC, que é contra crimes digitais. Só que assim, a gente procurou o pessoal de lá e o delegado falou, amigo, eu estou preocupado com pedofilia, com outras coisas, outros crimes digitais. Você desculpa, mas não tem o que fazer nesse caso. No caso específico, aí você tem a questão da localização. Servidor private, por exemplo, às vezes está nos Estados Unidos e o cara é o dono do servidor private está, nesse caso específico, está lá em Tocantins. Você não consegue, dentro da justiça lá de Tocantins, chegar para o cara e falar assim, olha, preciso que o senhor intime essa pessoa a depor para fechar o servidor private que ele abriu. O cara olha para você e fala, amigo, o que você está falando? Você está louco? É de comer isso aí que você está falando? O cara não sabe o que você está falando. Então, eu diria para você hoje, infelizmente, a cultura da questão dos direitos digitais que as empresas pagam inicial fee altíssimos não é obedecido. Infelizmente, se o cara hackear e montar o servidor private, e quem quiser montar pode tentar montar, infelizmente tem site ensinando como você montar um servidor private. O cara vai lá, monta e o máximo que a gente pode tentar fazer é entrar com uma ação de intimação judicial. Entra com uma ação de intimação judicial, mas muitas das vezes o problema é o seguinte, o que você vai tomar desse cara? Eu vou chegar lá para ele e falar, amigo, me paga 100 mil dólares, que é o meu direito de indenização. O cara não tem de onde tirar. Mas a gente entra com intimação e espera que o governo faça alguma coisa com relação a esses servidores privates. Mas, infelizmente, ainda é muito pouco o que o governo está fazendo. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Conversar um pouquinho mais? O que está passando aqui é o ProSoccer, pessoal. O pessoal aqui vai saber, vai ter mais... Tendo ProSoccer todo dia, né? Até sábado, né? Então, assim, para o pessoal que não conhece, é bom dar uma testada. Ele vai estar saindo oficialmente dia 27, né? É beta que vai sair dia 27. É o Open Beta, né? E... Inclusive apareceu escrito ali. É... Mas... Acho que em primeira mão, antes do Open Beta, está aqui, né? E é muito interessante. É... Ninguém mais tem pergunta, né? Eu queria agradecer a GameMax por estar aqui com a gente, né? É... Novamente, queria agradecer a vocês, o pessoal que está prestigiando. Sempre começa com alguns gatos fingados, sempre no final está todo mundo junto. E... Amanhã a gente vai dar um pouquinho da continuidade. E vai focar muito, que a gente não conseguiu falar hoje. Mas amanhã a gente vai focar muito, de que meios o jogador vai poder encontrar, que meios ele consegue, né? No Brasil, em comprar isso aqui. Às vezes ele quer comprar um jogo e o jogo não tem digital download. Eu não posso importar o jogo legalmente lá de fora. Quando chega, é muito mais caro do que ele pode pagar. E... Eu preciso pagar, não tenho cartão de crédito. Que maneiras tem? E também dar alguns alertas, porque como tem muito atravessador, como tem muita pessoa que compra aqui lá fora, que compra GameCard lá fora, e que revende aqui... É... A gente, no Arena MMO, a gente já enfrentou, a gente já viu inúmeras pessoas que anunciam lá. Hoje em dia a gente está evitando... É... É... Ter qualquer pessoa que anuncie lá. É... Anuncie GameCard, essas coisas, né? E... Por quê? Porque já aconteceu em inúmeros casos, do cara vai... Eu tenho... Vai sair um jogo que vai estar... Muito falado aí. Eu tenho... 300 keys. Aí todo mundo compra com o cara, e o cara criou uma conta lá e tchau e benção, né? E o pessoal fica a ver navios, né? E isso é uma pena, porque só prejudica, assim como pirataria, acaba sendo uma forma de pirataria, isso só prejudica a imagem, não só nossa, né? Mas a imagem do jogo e o jogo em si. Porque o cara não está pensando que às vezes é uma criança que o pai deu dinheiro, mas cadê o dinheiro? Pra onde foi? Não sei o que e tal. Não tem o produto. Aí o pai fala, olha, você não vai mais mexer com isso, você não vai fazer isso mais e tchau, porque a gente está perdendo dinheiro, meu dinheiro não é da IAV e por aí vai. Eles não pensam nesse problema que recata, né? A gente vai estar falando um pouquinho mais disso amanhã e fazendo como amanhã o nosso, não é o último dia da Campus Party, mas é o nosso último dia de palestra, agradecer a todo mundo. E, novamente, eu faço o pedido pra quem não é cadastrado na Arena MMO, que se cadastre, quem não conhece os jogos da Game Max, que peguem os CDs aqui com as meninas, que estão, inclusive, vestidas a caráter aqui, tanto pro Cabal quanto pro Pro Soccer, né? E ela bate um bolão de futebol mesmo, viu? E aí eu fui tocar com ela e falei, ah, você joga? Eu falei, nada, eu sou ódio, e se eu for chutar aqui, eu vou acertar a cabeça de um aí. E, novamente, obrigado pela presença de todos vocês, eu espero contar com vocês amanhã. Obrigado, pessoal da Game Max. E você quer falar alguma coisa? É isso aí, gente. Obrigado. Aplausos Aplausos